Eie, 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 satisfação, hein? Eie, eie, ah, ah Satisfação, hein, tio? Satisfação, aí Aí, eu sempre tô com o pai, tem que dar Sabendo é meu mano e nisso pode falar Você é até engraçado Só que hoje sua graça aqui comigo nunca vai constar Mano, o bagulho que é louco no track e no rap Até nesse bom rap Desencaixei, só que você sabe que agora eu mato os moleque Sabe meu mano, que a cara é feia A bagulha é diferente, minha rima incendeia Mano, minha rima incendeia Passou da moda de usar chinelo com meia Demorou, 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 demorou Você é muito fraco, mano, escuta suas rimas Mano, você é muito fraco, você já me desanima Me fala o que que é que eu ia usar meia Cochilela ou você é um MC e não usa rima Aí eu venho, você é um MC e não usa rima Você tá fodido, mas aí você faz rima Porque na verdade você quer fazer ser engraçado Mas vamos ver agora a conduta é uma lei de disciplina Você fica falando agora, só que você nunca vai acompanhar o gênero Improvisado, você fala pra caralho, seu cabelo tá muito feio Pra caralho, parece até o Nis, sabe? É embolado O ambiente para o seu peito, para o DMC que chega agora Vem com a parada, tu é feio pra caralho Sai de palha, sai Isso aí, você sabe que o bagulho é louco, mano Por isso que agora eu já dou o troco e você tá de gracinha Fala até que eu tô usando meia Eu não tô reclamando que o Johnny você tá fazendo meinha Fica, eu tô reclamando, sabe que eu não sei que eu vou ter a disputa Sabe que eu vou jogar o diabo de frente, mandando a verfeita Você pode matar o diabo de frente, como você é uma protituta Sabe meu, mano, você tá com a coisa diferente E eu te perco o que é o dia de chapa quente Mano, seu cabelo tem pé com gás, vou tomar a farafinha Mas eu não pago a bagaça Primeiro round, família Segundo round agora, quem terminou a padeça Pega a visão, pega a visão Bota a cultura aí, batalha do tempo O que vocês querem ver? Segundo round, quem terminou a padeça Caralho, que eu não quebro Você quer falar de meio ou sem mala sem alça? Se você montar o meio de olho de futebol, vira meia calça Você é pequeno demais Bate no meu joelho, rapaz Quem falar do meu cabelo vai se fuder Você é careca, feio pra caralho, tá careca de saber Vem cá, pade de frente, vai se fuder Eu vim de lei, eu vou espantar você Ah, eu tô careca de saber Aí, seu cabelo quase que é minha casa de sabão sacira Aí, seu cabelo é diferente, eu vou dizer Nos cabelos lacina, ainda fica a diferença assim E é por isso que agora a rima é cruja O cabelo é de sabão e hoje eu vim lavar essa boca suja É tudo que eu vou fazer Eu vou pela moral em praça Eu tô no RJ, o Rio é a minha casa Ah, minha casa, isso aqui é batalha do tanque E com esse cabelo pelo pula de bankjump Sou só pra mim, tu parece até o Dustby, meu fiadinho Vai tomar o seu cu e sem gesticula Nada de jump, sua prima usa meu pau de pula-pula Desculpa, tudo mal de enjora E você quer hip-hop, que eu sempre vamos lá Faz silêncio pra igual dar pistola Na minha prima, sua pica Ui, caralho Ui, iii, oi E aí, tio, 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 tio Aí, lá, você falou de bang jump nesse centro, você pulou, você bateu de cara e sua cara caiu pra dentro Aí, você falou de bang jump nesse centro, você pulou, você bateu de cara e sua cara caiu pra dentro Aí, você pulou de bang jump e a rima foi a vela, foi esse pouco, você bateu no chão e fez a cratera Cala a boca, sua banguela, como que eu vou na minha fila se tu quer mais cabelo que ela Tem mais uma coisa que você revela, já eu não tenho como te chamar de banguela Sem maldade agora, você tá moscando, mas não há caso no meu dente, é o talento que tá soprando Ai, bagulho foi bom, então Pedir bagulho pra vocês, posso pedir bagulho pra vocês? Barulho pra batalha! Segura semiferal da noite, família, Johnny Eldin versus Tiago Leozin Para ninguém nessa batalha, preferir o arrime ou freestyle do Tiago Leozin? Gol! Johnny Eldin? Gol! Confuso! Johnny Eldin? Gol! Tiago Leozin? Gol! Terceiro! Gol! Terceiro! Terceiro! Gol! 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 Eita이라ia, família, determinou conversa, certo? Quero ver! Quero ver! Não, 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 não! E aí, satisfação é rimar boa, potifar, já ganhamos, eu ganho de novo, irmão, você não sabe nem falar Aí, qual que é a fita, mano, se é um cabaço, você é tão frato que tropeça, não dá pra passar Minha rimar te irrita pra cortar o cabelo do Jãozinho, hein, só se for com uma matita Aí, parceiro, eu uso o cabelo, já não vi que eu uso o meu navidor na terra Você é só engraçadinho animal, hoje eu não vim pra cortar seu cabelo, vim cortar sua moral Você só não quebra o cabelo, senão quebra a tesoura Falou de cortar a moral do seu costume, ou até cortar é só a moral, só que você não tem nenhuma Aí, a gente não tem moral, é o que você falou na dobra Relaxa, cuzão, o talento aqui nós tem de sobra Aí, você está ali, né, meu mano, olha a seta, tudo bem Então eu roubo a moral que você tem Aí, os dois bons do clube iam falar de moral Falaram os dois caras que perderam o meu cladonal Aí, eu passei, tudo perdendo o estadual Mas o diferente abaixo chupa o tampão Mas pelo menos eu tive chance de fazer história E o Jim, que nem chegou na eliminatória Agora você some Você é um russo, cara, do que o Johnny Você não chegou na eliminatória Eu sei, só que a dupla é eu e ele E eu chequei Se joguei E aí, vai fazer o que? A de cura esporte, cura esporte Caralho, o terceiro rodo foi bravo, parceiro Pega do zão Tá aqui na minha esquerda, Thiago Leozinho Na minha direita, tá Johnny Eldin Parulho, pelo terceiro rodo preferiu o ar e o freestyle do Johnny Eldin Pelo terceiro rodo preferiu o Thiago Leozinho Pra confirmar o Thiago Leozinho Júri Eldin Júri Eldin, fica aí que aqui no chicle vai cair pra casa